E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan trazendo mais vídeo pra vocês e hoje pessoal mais um vídeo de Mini World aqui no canal E hoje a gente tá aqui com um mapa muito da hora de Mini World O nome desse mapa é Skyblock, muita gente que já joga Minecraft deve conhecer esse mapa que ele é muito famoso lá no Minecraft E tem aqui no Mini World também, onde a gente fica aqui nessa ilha, tá até bugando ali o Void se você perceber lá ó Ó, quando eu mexer a câmera ele fica com aqueles negócios pretos, tá bugando Mas ó, a gente fica numa ilha pequenininha aqui, como vocês podem ver pequenininha E tem só uma árvore e o baú com alguns itens pra gente fazer algumas coisas Então a gente vai pegar esse aqui E tem esses aqui, que esse aqui eu não sei o que é não Ixi, esse aqui eu não quero pegar não Esse aqui eu não quero pegar Esse aqui eu acho que não pode pegar não Mas ó, ele é assim, é bem simples Você pega essas madeiras que tá aqui A gente vai ter que fazer um gerador de cobostone De cobostone não, né? De pedra, é isso Pronto, a gente vai ter que fazer um gerador de pedra Porque nessa ilha não tem pedra Calma, essa aqui já é a última madeira? Essa aqui é a última madeira Eu vou deixar ela aqui Só pra ter certeza que Essas folhas não vão começar a se desfazer E vai cair a seple no Void Bem que a gente tem, né? A gente tem duas mudas, então bem que talvez não precisaria Ó, tem várias outras ilhas ali Que no Minecraft não tem dessas ilhas Mas aqui no Mini World ele é diferente Por causa que tem Mas como é que eu vou fazer um gerador Se tem esse negócio aqui na frente? Acho que eu vou ter que fazer assim, ó É, eu acho que é isso Vamos ver se eu sei fazer um gerador Porque eu nunca joguei um Skyblock na minha vida É a minha primeira vez jogando Eu já vi bastante vídeo já Como que é mesmo, cara? Eu nunca fiz um gerador de pedra É a minha primeira vez fazendo Tá, um eu sei que você tem que colocar um lado de água E o outro de lava Eu tô com muito medo de fazer errado Porque se eu fazer errado Já era Vamos ver Acho que tem que quebrar mais um Aí tem um bloco Que é Você tem que quebrar aqui Se eu não me engano Calma Deixa eu vir pra cá Aí agora O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar É a água que encosta na lava E vira pedra, né? Se eu não me engano É isso Por favor Que seja Seja certo Ai meu primeiro gerador De cavallstone Deu errado Virou obsidian Não era isso Que era pra virar Ai agora Vou ter que sair do mapa E começar tudo de novo Ai Tá, vou entrar no mapa aqui Pra consertar esse meu erro Tudo bem Vamos pra segunda tentativa Dessa vez Eu acho que agora Eu vou fazer o contrário Então Mas pelo que eu lembro É isso Não é possível O que eu tô fazendo errado? Eu juro que eu não sei O que eu tô fazendo errado Eu acho que alguma madeira Deve ter voado lá pra fora da ilha Porque Miniward é muito bugado Quando o negócio é Quebrar a árvore Porque as folhas da árvore Bugam E jogam o negócio E jogam os blocos Pra tudo longe Tá Vamos pegar aqui agora A água e a lava De novo Porque olha Não é possível Cara Meu primeiro gerador De cobolstão Me deu ruim Tá O que eu faço Então agora Será que Não Não é aqui no meio É um lado Fica com mais Cara Vamos tentar fazer o contrário Então Vamos fazer Não Mas a lava Toca na água Não é isso Não é isso Cara Alguma coisa vai dar errado Ó Não deu certo Vamos ver se todos vão dar certo Vamos ver Pega a picareta Vamos ver Por favor Por favor Me diz Que deu certo Boa Deu certo Meu gerador de pedra Funcionou Meu segundo gerador de pedra No caso né O primeiro que deu certo Mas a segunda tentativa Aí você fica aqui pegando pedra Até você conseguir bastante Ó Aí você fica com um gerador infinito Ele vai ficar gerando Ai Mas tem essa né Se o bloco cair muito Pra aquele canto Ele cai na lava Então você pega Algumas pedra Ai meu Deus Para de cair ali Não é pra cair ali Por favor Deixa eu ver quantos que eu tô Eu tô só com quatro ainda Vixi Tá Deixa eu colocar aqui Pra eu ficar podendo ver Eu vou pegar mais algumas Que é o próximo item Que eu tenho que fazer Uma picareta de pedra Que aí eu vou conseguir pegar Essas pedras mais rápido Ih Agora que eu lembrei né A gente não tem crafting table A gente tem que construir né A gente não começa com crafting table Tem uns itens roubadão ali Mas eu não quero pegar aqueles itens roubados não Acho que não é pra me pegar eles Isso aqui é só pra caso você queira realmente Fazer alguma coisa Queira ser um pouco mais apelão né Que isso Ai Ai é isso Ai Nossa Esse que é o problema também né Ficar pegando fogo as coisas Eu tenho que ficar prestando atenção nisso Tá O que que a gente vai fazer A gente vai pegar Isso aqui Pronto Não Tá Ainda não dá pra fazer Pronto Agora a gente faz uma Picareta de pedra E agora Outra coisa que eu quero fazer É vir aqui nesse baú E pegar Uma sapling Pronto Aí agora Com a pá A gente faz Ih Não dá pra fazer isso aqui Por que que não tá funcionando Será que com pá de pedra não funciona Deixa eu ver Não dá Ixi Acho que com pá de madeira não funciona né Pra você poder plantar árvore Porque aqui ó Você não consegue plantar a árvore direto Você precisa cavar um buraco com a pá E eu acho que pá de De madeira não consegue fazer isso Nossa Que ruim então hein Tá Então vou pegar um pouco mais de pedra Pronto Eu peguei aqui mais algumas pedras E agora vamos ver se é isso mesmo Espero que seja isso Cara Porque senão não sei o que eu tô fazendo de errado não Eu espero que o problema seja Que não dá pra fazer com picareta Com picareta não Com pá de madeira Porque se isso aqui não funcionar Não sei Aí É exatamente isso Não dá pra fazer Aí agora eu posso plantar aqui E O que é aquilo? Tem um negócio lá em cima Ah ali é onde a gente começa né Eu acho que é isso Por causa que a gente é kide lá de cima no começo Tá Tem um monte de ilha Com certeza eu não Eita Eu não vou pra aquela ilha nem tão cedo Porque você tem que tá muito forte Pra enfrentar aqueles bichos Aqueles bichos ali Até com armadura de diamante Encantada Eles não trabalham Ali eu tô vendo que tem minério Ali tem uma dungeon ó Ali embaixo vocês podem ver Que tem um bloco de dungeon De calabonço Que dá pra você Conseguiu os item bom Nos baú de lá Então eu continuo pegando pedra aqui E meu próximo plano é fazer o que? É expandir a ilha Se eu não me engano Dá pra me fazer Slab de pedra Slab é meio bloco Aqueles Sabe aqueles Meio bloco Que não é Esse bloco inteiro aqui Que você pode fazer só metade Que aí dá pra expandir a ilha melhor Porque gasta menos Vamos lá Vamos pegar mais algumas aqui Eu não sei quantos Acho que umas 20 Tá bom Eu tô usando ainda A picareta de madeira Que eu não quero gastar as pedras Pra fazer mais uma picareta Depois eu Depois que essa picareta de madeira acabar Aí eu vou fazer mais uma de Aí eu vou começar a usar de pedra Na verdade Não vou fazer mais uma de pedra Para de cair na lava Cara eu já teria conseguido 20 Se não caísse tanto na lava Mas cai Que susto Achei que algum bicho tinha aparecido aqui Do meu lado Se algum bicho aparecesse aqui Ele ia me tacar na lava Já era Eu ia perder todos os meus itens Tá O que que eu vou fazer agora Tá Eu vou fazer Isso aqui Dá pra fazer só 36 Tá Ó a árvore já tá começando a crescer já Isso é muito bom Tá crescendo rápido Aí a gente chega aqui no cantinho Ó Ok Ok Isso passou muito longe Do que eu queria fazer Será que eu consigo pegar esse bloco Sem deixar ele cair no void Peguei E Pega Peguei Boa Tá Clicou um monte de vezes Por algum motivo Que eu não sei Não é pra colocar vários Calma Que é assim ó A gente pode expandir aqui Perto de onde nasce a árvore Que aí Tá Calma Que aí as folhas Quando quebrar essas folhas E dropar Seppling Que é essa aqui Essa muda de árvore Não cair no void E a gente perder Porque se acabar essas mudas Acaba madeira E já era Ai meu Deus De novo Isso Não Vai ficar clicando duas vezes Tá A gente tenta esticar Assim o máximo Aqui perto de onde vai ficar Colocando as árvores Porque eu não tô afim De perder essas Ah para com isso De novo Não Eu tô com muito medo Eu tenho que construir Eu tenho que construir esse aqui Mais rápido Mas como é meu primeiro skyblock Eu tô com muito medo De cair no void Acho que assim tá bom Por enquanto Acho que tá bom De eu esticar um pouco Mais pra cá né É Por causa que eu vou ter que ficar pegando pedra Então é bom ser uma área segura Para eu colocar as coisas Para eu poder quebrar No caso Colocar não Quebrar Sempre segurando o shift Porque eu não tô afim de cair E Tá Acabou aqui Agora eu tenho que ficar pegando mais pedra Já anoiteceu Já A árvore tá crescendo Que é muito bom Tomar que alguma dessas folhas aqui Drop a sep Cara Porque eu preciso replantar depois Vou continuar pegando mais pedra aqui E vamos ver Quantos que a gente faz Até essa árvore crescer Aê A nossa árvore cresceu Aí Finalmente E eu consegui pegar 64 pedras Só Exatamente Foi o tempo certinho De eu pegar 64 pedras Que a árvore cresceu Parece até combinado isso A árvore cresceu no momento certinho Cara Eu cheguei em 64 madeiras E aí ele A árvore cresceu Madeiras não 64 pedras Aí a árvore cresceu Pronto Tava falando tudo errado aqui Tá Agora vamos pegar essa madeira tudinho Uma coisa que é bom de eu fazer É trocar esses blocos de terra Por pedra Porque esses blocos de terra Vai ser muito importante Pra gente poder plantar Vai ser muito bom poder plantar aqui Ao invés de Usar essa terra pra plantar Ao invés de ficar com elas aqui no chão Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso Pronto Ó Dei uma expandida mais na ilha Tá um pouquinho só maior Coloquei aqui Pra plantar As árvores Elas vão demorar mais pra crescer Porque não tá em contato com a água Eita Agora que eu fui ver que eu esqueci um buraquinho ali Acho que não vai dar pra me colocar né E Tampa 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 Pronto Pronto Tampei E agora ó Eu fiz alguns slab aqui Que são esses meio bloco Pra gente ir pra aquela ilha ali Eu quero ir pra aquela ilha Por causa que ela tem um baú ali em cima Que tá me chamando atenção Eu não vou pra aquela ilha Por mais que eu sinta muita vontade de saber o que tem naquela árvore Por causa que aquele bicho ali Ele me ataca Não tô afim de ser atacado Porque se ele me atacar Eu vou cair da ponte E vou morrer Então eu não tô muito afim Vou fazer uma ponte aqui de boa Pra ir lá Eu prefiro Aí tá quase que eu caio no void Nossa cara Olha esse negócio Colocando dois É isso que tá sendo complicado Cara Esse negócio ficar colocando de dois em dois blocos Tá me dando ruim Vai vai Vamos lá pra aquela ilha Vamos Prefiro ficar com o panda E com a abelha Do que com aquele Onça-pintada Eu não sei Eu não sei direito o nome daquele bicho É onça-pintada É tigre Tigre não Tigre não é Leopardo Eu não sei direito Qual que é o nome daquele bicho Então vamos vir pra cá Ah cara Vai demorar um século assim Pra me chegar lá Tô colocando tudo errado Tô colocando devagarzinho E ainda tá dando errado Puxa mais pra cá Aqui Tava quase chegando Vai Só não colocar errado É só não colocar errado Que vai dar bom Ixi Tô chegando lá Já consigo ver a água ali no cantinho Bora Chegamos Pronto Tem Trigo Não Isso aqui não é trigo não Isso aqui é arroz Isso aqui é plantação de arroz Tem bambu Tem uma Árvore de cerejeira Tá Cerejeira Cerejeira não De pêssego No caso Porque acho que aqui no nome desse jogo é pêssego Mas Uma sakura pra mim Isso aqui pra mim é uma sakura Que é Uma cerejeira Cara Que da hora Tem esse bichinho aqui Que dá pra Dá pra spawnar ele Tem um pandinho aqui Que dá pra Dar esses bambus pra ele Tem vagalume Eu vi uma coisa Que tem minério de ferro Aqui embaixo Será que eu consigo pegar esse minério de ferro Que ia ser muito bom se eu conseguisse pegar ele Acho que tá mais ou menos aqui Ainda bem que eu não fiquei em cima do bloco Nossa cara Eu já ia de base Já Tem ouro Mas ouro só dá pra pegar com picareta de ferro E eu não tenho nem ferro ainda Mas se eu não me engano Tem uns ferrinhas aqui do lado Aqui ó Será que tem bloco embaixo dele? Tem bloco aqui Tá Será que eu consigo pegar sem cair no void? Não cai no void Não cai no void Boa Peguei Será que dá pra Tomar que aqui tem a bloco embaixo Tá Tem mais minério de ferro De ouro na verdade Tomar que tem mais ferro Tem carvão Boa Carvão vai ser bom pra mim esquentar o ferro Nossa Mas isso aí é muito pequenininha Cara Não cabe nada Ai Pega esse carvão Pega esse carvão Boa Peguei Cara Eu prometo que não vai dar pra fazer nada direito com isso aqui Vai água Me ajude a subir água O que que dá pra me fazer? Ai Me deixa sair O pau tava na frente Não tava me deixando sair Ai Nossa Gente quase que eu fui de base Quase que eu fui de base Pra ficar esperto Se eu caísse ali já era Eu ia perder tudo E não ia dar mais Ia acabar agora É Não Cara Que que foi isso? Eu quase caí de novo Ah não Se eu morresse agora Ainda bem que eu Abri o buraco Falei tudo errado agora Ainda bem que eu abri o buraco ali pra me poder Nossa Cara Agora eu tive muita sorte Tá O que que a gente pode fazer agora? Com essas pedras Eu acho que ainda tenho pedra pra fornalha Boa Ainda tenho certinho Contado certinho As pedras E os ferros também né Os ferros também tá contado certinho Pra dar pra fazer uma picareta E aí com a picareta Dá pra me fazer Dá pra me pegar aquele ouro Não Porque eu acho que dá pra fazer muita coisa com ouro O que que eu vou fazer com aquele ouro? Eu não sei o que eu posso fazer com aquele ouro Tem aquela ilha Ele tem circuito Mas eu acho que aquele dinossauro ele deve bater Aquele dinossauro tá com muita cara De que vai me dar uma surra se eu for pra lá Aquela ilha ali Aquelas galinhas são diferentes Elas tem um pescoço grande Eu não sei se aquelas galinhas Elas são do tipo de galinha que bate E não sei se vocês lembram Mas no começo do vídeo tinha uma galinha ali Ah tá Por um momento eu já tinha pensado Que essa galinha tinha caído no roide Já ia falar Vocês lembram no começo do vídeo Tinha uma galinha ali? O que é aquele bicho ali hein? Aquilo ali é um bicho? Eu não consigo enxergar direito ele Me parece só um bicho Tem a ilha do deserto Que tem uma avestruz Tem um comerciante Tá Esse ferro aqui já esquentou? Já Pronto Vamos fazer uma picareta de ferro Cadê? Ah mas eu acho que eu tô sem madeira né Ah é por causa que eu guardei minha madeira aqui né Verdade Verdade Deixa eu agora fazer Esse aqui E picareta de ferro Pronto Agora a gente pode ir lá Tô tomando muito cuidado pra não cair no voide E agora a gente tem que pegar aqui esses ouros sem morrer Não morre Eu não Eu não vou tirar Hum Meu Deus Pior que perder esse ouro Só seria cair no voide junto Não dá pra parar direito A água tá me empurrando E eu tô com muito medo de tirar essa água e morrer Ai que barulho fez Ah o panda Nossa O panda fez um barulho ali E achei que ele tava querendo me atacar já Bom Agora eu acho que acabou né É isso O que mais que a gente pode fazer? Pegamos um ouro O que que dá pra fazer com esse um ouro? Acho que nada né Não tem nem carvão pra esquentar Dá pra usar madeira pra esquentar Mas já tá noitecendo de novo Mas bom Eu sei que a gente não fez muita coisa nesse vídeo Mas o vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Que é muito importante pro canal Se inscreve Ativa o sininho das notificações Para não perder mais nenhum vídeo E comenta aí embaixo O que que você achou desse Dessa Skyblock Infelizmente eu não vou poder trazer A continuação dessa série Porque assim que eu sair do mapa Ele vai resetar tudo Ele não deixa salvo o jogo Eu não sei se tem alguma forma De salvar aqui Não Acho que realmente não tem como salvar Então assim que eu sair do mapa Ele não vai ficar salvo Vai voltar desde o início Então infelizmente Essa série não vai ter continuação Isso aqui não vai ser uma série De Skyblock O que eu gostaria de fazer né Eu gostaria que fosse uma série Isso aqui Mas não vai dar pra continuar Porque o mapa reseta Então o vídeo vai ficando por aqui Comenta o que você achou dessa ilha E qual dessas ilhas aqui Foi sua ilha preferida Comenta aí embaixo Tem a de gelo Tem aquela com dinossauro Com as galinhas do pescoço grande Do panda Daquela árvore lá Da floresta Ou aquele do portal Então comenta aí embaixo Qual dessas ilhas você prefere O vídeo fica por aqui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau